Oi amores, tudo bem com vocês? Cá estou para trazer mais um vídeo de favoritos do mês pra vocês Eu selecionei aqui tudo que eu usei no decorrer do mês de outubro Que eu aprovei, que eu amei mesmo, sabe assim? Usei bastante, tô usando bastante Então selecionei aqui todos os produtinhos Eu espero muito ajudar vocês com mais um vídeo Não reparem se vocês estiverem ouvindo aí barulho de carro, moto passando Tá? Cola aqui comigo Se inscreve aqui no canal se você é novo, nova por aqui Não deixa de deixar aquele likezinho aqui pra me ajudar E compartilha esse vídeo aí com a família, com os amigos, com todo mundo Agora vem comigo E o primeiro favorito é uma linha muito boa e barata Que vocês encontram em farmácias, em supermercados Que é essa daqui da Belly Hair Micellar, precioso Que tem a máscara Tem o shampoo Olha só essa embalagem Que fofura E tem também o condicionador Eu testei também o condicionador Essa linha aqui é pra cabelos mistos e oleosos É bem baratinha Eu paguei menos de 20 reais Nesse potão aqui Que contém 800 gramas O shampoo Eu paguei junto com o condicionador 10 reais Vem assim juntinho, se eu não me engano Eu paguei 10 reais nos dois Então vale muito a pena Porque é uma linha muito baratinha E muito boa Só que não é uma linha Liberada low pull, tá? E nem no pull O shampoo não é liberado O condicionador e a máscara não são liberados Tem óleo mineral na composição Mas se você não faz as técnicas low e no pull Vale a pena testar essa linha aqui E é bem cheirosa Tem cheiro de rosas, sabe? É um cheirinho bem gostoso Contém a água de rosas e água micelar Na composição Toda linha contém Tem um cheiro muito gostosinho Ela é branquinha, olha É consistente Mas se deixar assim Ela escorrega do pote Olha Ônibus passando Módeo passando Não liguem Por favor Então essa linha aqui É boa, é barata Eu amei E a segunda linha que eu testei Nesse mês de outubro E estou apaixonadíssima Porque realmente, gente É muito boa Barata Vocês também encontram Bem fácil Em farmácias Em supermercados É a Novex Gente Da Embeleze Maracujá E Mirtilo Superfood Que é essa linha aqui Incrível Sério Tem assim, olha Na versão De 400 gramas Pequenininha Pra você testar Se você quer testar E tem na versão De 1 quilo Se você gostar do produto Você vai lá e compra 1 quilão Eu recebi Essa daqui Na versão De 400 gramas E comprei A de 1 quilão Porque essa máscara Aqui é muito boa Eu testei A máscara O condicionador Esse daqui É o condicionador É E o shampoo A linha completinha É totalmente liberada Para as técnicas Low e low pool A máscara O condicionador E o shampoo É liberado low pool Não tem um sulfato forte Toda a linha Tem aquele cheirinho Gostoso de maracujá Muito bom, gente Sério Essa linha aqui Muito cheirosinha É branquinha Olha A máscara Consistente Mas se deixar assim Ela vai escorregar Olha E cair do pote Então vale a pena Se você quer uma hidratação Boa e barata Essa linha aqui Da Embeleze É maravilhosa E o terceiro favorito É essa linha aqui Gente Água termal Mais flor De hibisco Da Niele Gold Essa linha aqui É muito boa Eu testei a máscara Também Só que eu gostei Mais do shampoo E do condicionador Que são incríveis E também Muito barato Muito Muito barato Eu paguei Nos dois Se eu não me engano Vem assim Numa caixinha Os dois juntinho Assim Eu acho que foi 10 reais Sério Gente 9,99 Então assim Vale muito a pena Deixa o cabelo Muito hidratado Deixa o cabelo Alinhado E não é liberado Low pull Tem parafina líquida Na composição Se eu não me engano Não é uma linha Liberada Tem resenha Aqui no canal Eu vou deixar o link Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo De cada linha Que eu estou mostrando Aqui Cada produto Que eu estou mostrando Aqui para vocês Eu vou deixar Tudinho aqui Na descrição Do vídeo E o quarto Que também Não poderia faltar Nessa minha listinha De favoritos Essa linha Aqui Da T-Hell Gente Esses produtos Aqui São maravilhosos Que é o shampoo E a máscara Isso daqui É uma máscara Hidrolipídica Repositora De proteínas E vegetais E lipídios E o shampoo É repositor De colágeno Eu estou usando Tanto Tanto Que já Está quase na metade Eu estou usando Mais o shampoo Do que a máscara A máscara É incrível Gente Deixa o cabelo Muito macio Deixa o cabelo Forte Tem resenha Aqui no canal Essa linha Que realmente Vale a pena Esse shampoo Aqui é totalmente Maravilhoso Porque ele Cuida assim Sabe Dos cabelos Trata dos cabelos E não resseca Ele não é liberado Low pull A máscara É liberada Low pull E esses produtinhos Aqui Tem na loja Mukirana Que eu vou deixar O link Aqui na descrição Do vídeo Se vocês quiserem Testar Quiserem Aí né Estar testando Esse produto Eu vou deixar O link Tudo bonitinho Aqui na descrição Do vídeo Para vocês Onde vocês Encontram Então Essa linha Aqui Sério É maravilhosa E o quinto Baratexi Também Porque eu testei Foi produto Barato Esse mês Gente Sério Como eu testei Produto Bom e barato Esse mês O quinto É o seda Bombargan Gente Eu paguei Eu acho que foi R$ 6,99 No shampoo E no condicionador E sério Essa linha aqui É incrível Eu amei Aqui diz Que contém o óleo De argã Do Marrocos Essa linha aqui Que tem Por suas propriedades É conhecido Por suas propriedades Reparadoras E regeneradoras Então sério É uma linha Que se você Tá precisando Cuidar dos cabelos Tá precisando Daquela nutrição Boa E não tem grana Esse shampoo E esse condicionador É incrível Vai conferir Lá A resenha Que eu vou deixar aqui Tudo bonitinho Na descrição Pra vocês Não é liberado Low pool Tem o sulfato forte Mas o condicionador É liberado Low pool Então assim Vale super A pena Eu gostei muito Eu achei que Foi assim Incrível Meu cabelo Ficou muito bonito Inclusive O condicionador Parece até Máscara Parecia até Que eu tinha aplicado Máscara no meu cabelo De tão bom Que foi o resultado Que deu no meu cabelo E o sexto É produto Poderoso Pra tratar Cabelos Elásticos Bem danificados Que é a queratina líquida Da Prohal Gente O queratina Maravilhosa Aqui diz Que ela promove Uma reparação Intensa Contém a queratina E o óleo de coco Ela não deixa Ela não deixa o cabelo Duro Com aquele aspecto Que você aplicou Queratina Sabe O seu cabelo Parece palha Não Ela não deixa Ela deixa o cabelo Muito macio É uma aguinha É uma aguinha Vou mostrar aqui Tá vendo É uma aguinha Normal Normal Não é oleosa Não pesa Sabe No cabelo E é muito cheirosa Tem cheiro de perfume Gente Sério Vocês encontram Essa queratina Aqui Na loja Mucirana Então É uma queratina Muito boa Que trata Cabelos Bem danificados É liberada Aloe no pool Uma buzina Então Como eu estava dizendo É liberada Aloe no pool Então É maravilhosa E o sétimo E oitavo Produto Favoritos Assim Desse mês Também São Baratex E vocês encontram Em farmácias E em supermercados Que foram Essas duas linhas Aqui da seda Essa daqui By Raiza Que é Pós danos Que é uma linha Incrível Gente O shampoo Não é liberado Low pool O condicionador É liberado Low pool Ela promove Uma nutrição Maravilhosa Essa linha aqui Aqui diz Que repara É nutre Eu gostei muito É bem cheirosa Essa linha Bem cheirosinha Mesmo Então assim Vale muito a pena Eu paguei Eu acho que foi R$8,99 No shampoo E no condicionador Esse daqui Que é o super condicionador Um minuto Que foi um pouquinho Mais carinho Acho que eu paguei R$15 Então Esse condicionador É um pouquinho carinho Eu achei Tem 170ml Já o condicionador Foi bem baratinho Então essa linha aqui Vale muito a pena Eu achei que deu um resultado Muito legal Assim no cabelo Bem nutrido Daquele jeitinho Que eu gosto Então Deixou meu cabelo bonito E agora A última linha Foi essa daqui Seda By Gigi Grigio Que é uma linha De ondas Antifreeze Que ajuda A reduzir O freeze Aqui diz Que promete Controlar O freeze Então eu gostei Muito Porque ela cumpriu O que promete Aqui Controlou O freeze Do meu cabelo Eu amei Gente Sério Essa linha O condicionador Também é low pool E o shampoo Não é liberado Low pool Tem um sulfato forte É uma linha Muito barata Que vale a pena Eu paguei também R$8,99 No shampoo E no condicionador Eu acho que eu paguei R$12 Então assim Vale super a pena Esses produtinhos Agora Da seda Que estão vindo Novos Estão incríveis Sério Gente São maravilhosos Eu estou gostando Muito Tem dado um resultado Muito bom No meu cabelo E que aí Está me surpreendendo Porque Tem máscaras Que eu pago Bem mais caro E que não dá Esse resultado No meu cabelo Então eu estou gostando Muito dessa linha Porque cabe no nosso bolso Dá para todo mundo Comprar É fácil de encontrar Então isso É bem legal Então Amores Esses foram os produtinhos Que eu usei Nesse mês De outubro E eu espero Muito que vocês Tenham gostado De mais um vídeo Deixa aquele likezinho Aqui para mim Se inscreve no canal Um beijo para vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau Tchau